Eu não sou daqui Marinhõe 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 Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Mas eu não sou daqui, marinheiro só Eu não tenho amor, marinheiro só Eu sou da Bahia, marinheiro só De São Salvador Oh marinheiro, marinheiro, marinheiro só Gente se não a nadar, marinheiro só E o balanço do navio, marinheiro só E o balanço do mar, marinheiro só Oh marinheiro, marinheiro, marinheiro só Gente se não a nadar, marinheiro só E o balanço do navio, marinheiro só E o balanço do mar